A Domínio é um poderoso império interestelar que governa a galáxia. Usando a força militar, possuindo armamento avançado e tecnologia. Estabelecidos há mais de mil anos atrás, a Domínio considera a Nexus como sua e nada vai impedir que o planeta esteja sob seu controle. A Domínio enxerga os exilados como um grupo desorganizado de vagabundos e marginais, cuja presença contamina o planeta Nexus. Dentro dessa facção, nós temos quatro raças assim como os exilados. As raças no caso seriam os Cassian, Draken, Shua e os Mechari ou Mecari. Acredito que seja Mecari. Bom, falar um pouquinho dos Cassians, eles são considerados uma raça rica, disciplinada e superior. Na verdade, eles são humanos que nasceram no planeta Cassian. Não existe mais planeta Terra nessa história do jogo aqui. Há muito tempo, os Cassians foram escolhidos pelos Zeldon para estabelecer a Domínio em seu império. E eles estão indo a Nexus para garantir que os Vermes dos exilados não se esqueçam que são eles que mandam na parada. Vamos falar um pouquinho dos Draken. Os Draken são considerados selvagens, sanguinários e brutais. Na verdade, na verdade, os Draken tem vindo a Nexus para provar que eles são os guerreiros mais fodões da galáxia. Eles são uma espécie brutal e agressiva. Eles são lutadores mais mortais da Domínio. Eles são uma raça de guerreiros e caçadores, buscando sempre os inimigos mais poderosos e presas mais astutas para testar suas habilidades. Bom, os Shu, ou esses bichinhos bonitinhos aqui, eles são considerados pequenos, né? Dá para ver pelo tamanho deles, inteligentes e meio psicóticos. Quase tão inteligentes quanto sociopatas, os Shu são inventores que desenvolvem armas avançadas e tecnologias para Domínio. Para eles, a ciência nunca foi tão divertida ou agonizante. Falando um pouquinho dos Mekari, eu vou chamar de Mekari, tá? Eu não sei se realmente é esse o nome que se dá. Eles são considerados calculistas, eficientes e sem piedade. Esses robôs aqui foram projetados pelos Zelda. Os Mekari são uma raça de máquinas com mais de 3 metros. Eles são altamente eficientes e que fazem do seu negócio eliminar traidores e espiões em Nexus. Eles não têm muito senso de humor, mas isso aí também não é um dos pontos fortes deles. Bom, galera, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Acompanhem os próximos vídeos de Wildstar. E até o próximo vídeo. Abraço. Acompanhem os próximos vídeos de Wildstar. Acompanhem os próximos vídeos de Wildstar. Acompanhem os próximos vídeos de Wildstar. Acompanhem os próximos vídeos de Wildstar.